Música Amanhã a Copa do Mundo de 2022 chega ao fim com um jogo que promete ser acirrado entre a Argentina e França. Mas além da disputa em campo, a competitividade no período do Mundial também refletiu no agronegócio. Isso porque a presença de cerca de um milhão de torcedores estrangeiros nos países do Golfo impulsionou a venda de carnes produzidas no Brasil. De acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, as exportações de frango para países que hospedam os turistas como a Arábia Saudita, Bahrein, Catar e os Emirados Árabes cresceram 37% entre janeiro e outubro. Já as vendas de carne bovina foram ampliadas em 30%. O Catar, país sede do Mundial e que recebeu a maioria dos turistas, por exemplo, registrou um maior crescimento na compra de aves brasileiras. Os embarques subiram de forma ainda mais expressiva entre julho e setembro, meses que antecederam a Copa. Aproveite o final de semana para ficar atualizado sobre o que é destaque no agronegócio. Acesse o nosso portal sba1.com.